Começar a gravar? Como é que começa a gravar? Já comecei. Pronto, o negócio é o seguinte. O Pix tem pelo menos três aspectos positivos pra nós, cidadãos, pra homens livres, não é isso? Qual o primeiro aspecto? O Pix vai aumentar ou reduzir a velocidade da moeda? Quem foi? Provavelmente, tu diz em que sentido? Aumentar a velocidade da moeda. Se eu quiser matar um TED, um DOC pra você, a porra do dinheiro às vezes fica preso três dias pra você receber, não é isso? No Pix você vai receber na mesma hora. Às vezes o mesmo dinheiro vai circular dez vezes e o outro vai circular uma. Ele vai ficar pendente ainda. Não sei se você teve a oportunidade de assistir aquele Hidden Secrets of Money do Mike Maloney. Ele explica de maneira excelente que a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, você estuplicou a base monetária e o preço das coisas diminuíram. Você lembra desse exemplo? Não, não assisti esse... É porque muitas pessoas são idiotas e eles acham que a quantidade de dinheiro que é impresso não tem nada a ver com o preço. A inflação real, a única medida de inflação real é o aumento da base monetária. Exato. O aumento de preços é relativo, porque inclusive os preços são diferentes pra cada pessoa em cada lugar. Se eu não como feijão, você come feijão. O seu custo de vida é totalmente diferente do meu. Só que você imprime o dinheiro, ele não vai imediatamente aumentar o preço das coisas. Sim, o cantilum vai comer. Exatamente. Há 300 anos existe o conceito de cantilum, de que a inflação é diferente, a percepção da inflação é diferente nas camadas. Quem vai pegando o dinheiro primeiro, vai sentindo a primeira inflação e isso vai derramando a sociedade dos vagabundos que estão donos do Estado, até os seus servidores públicos, até os últimos, que são os caras que tem menos ligação criminal com o Estado, são os últimos a sentir isso. Beleza, perfeito. Pronto. Pra que isso ocorra, é necessário que a moeda circule. A inflação em aumento de preços, ela ocorre não só quando aumenta a base monetária, mas quando essa base monetária começa a circular. Inclusive se você ver a velocidade de circulação do Bitcoin, do ouro, do euro, do dólar, do real, quanto maior a capacidade de uma moeda qualquer reter valor, menor ela tende a ser a velocidade dela. O dólar tem uma velocidade menor que o euro e o real tem uma velocidade muito maior do que o dólar e o euro. E o ouro tem uma velocidade menor do que o dólar e o euro. Então, tipo assim, quanto melhor for aquele ativo como reserva de valor, menos motivação você tem pra gastar aquele dinheiro. Se você recebe metade do seu salário em real e metade em bolivas, em babuano, em boliva, em peso, você vai querer gastar a merda primeiro e o real você vai segurar, não é isso? Sim, eu esqueci o nome dessa regra, uma regra específica que é a má moeda empurra a moeda. Lei de grecha? É, lei de grecha. Lei de grecha? Lei de grecha? Lei de grecha? É uma regra lógica. Você vai segurar, se você diluir a moeda, você vai pegar as moedas antigas que ainda são de prata, de ouro e segurar e gastar as novas que são diluídas, não é isso? Exatamente. Pois é, lei de grecha. A lei de grecha é observável em qualquer cadeia. Em qualquer cadeia, guerra de trincheira, aquele cigarro que ninguém quiser, aquela comida que ninguém quiser, passa a ser a moeda que todo mundo quer desavar. Todas as outras coisas passam a ser precificadas naquilo. Aí diz, ah, o Bitcoin como unidade de medida. Não, não quero. Eu não quero. O Bitcoin tem que substituir primeiro o ouro pra 10 anos depois, mas quando acabar os estados, vai substituir a Fiat. Se o Bitcoin substituir o ouro daqui a 5 ou 10 anos, pra daqui a 30 substituir como unidade de medidas porcarias, aí já é maravilhoso. É, uma coisa que eu discuto direto com a galera, principalmente, eu já fiz até pergunta pra tu fez a entrevista lá no Bitcoinheiros, eu já perguntei, pessoal, como que vocês pretendem resolver os problemas de pagamento a prazo usando o cripto? Daí tem muita gente que fica dizendo assim, não, não, porque esse negócio de crédito é ruim. Como assim que crédito é ruim? Crédito pra investimento, se ele for lastreado em poupança, não tem problema algum. Na verdade, ele é a coisa mais saudável que tu pode ter. E dessa galera... Crédito ser bom ou ruim é a mesma coisa daquela conversa de juro alto ou baixo é bom. Juro alto ou... Tipo assim, o juro bom é o juro de mercado. Qualquer juro que seja determinado por um político é uma desgraça que é um trabalhamento de preço, porra. Exato, não, exatamente isso, daí o que acontece? Se tu começa a falar de crédito, que é um crédito pareado em poupança, feito mercadologicamente. O crédito subsidiado do BNDES pros brothers, pra Magazine Luiza, pros vagabundos, campeões nacionais, é ruim, pô, o cara que tá pagando e maravilhoso pra quem tá pegando, não é isso? Exatamente. Não, e daí o pessoal começa assim... Não, sabe esse negócio aí de mercado de crédito no Brasil? Tem que acabar. Sabe por que tem que acabar? Porque crédito é ruim. O cara... E como assim crédito é ruim? Sabe, tem uma galera... Tem uma galera dentro da... Que defende, tipo, alguns maximalistas de Bitcoin que são ignorantes econômicos. Esse é o seu problema. E daí quando tu vai conversar com essa galera, pô, só sai besteira. Não, e às vezes o cara entende o que é as implicações do Bitcoin e você ignora, por exemplo, algumas implicações da natureza humana, como esse negócio que você tava mencionando aí do ANCAP, do ANCAPSO. Esse negócio do ANCAPSO fica dizendo, ah, se a liberdade não ganhou, não terminou, beleza, vai terminar quando em Cuba? Vai terminar quando pra uns 10 milhões de pessoas no campo de concentração chinês? Vai terminar quando pra quem tá na Coreia do Norte? Eles todos têm acesso à internet e continuam escravos. Como é que a internet vai... É isso. É importante. Esse livro, inclusive, vai ter o link aí embaixo, né? Se o pessoal tem uma pesquisada, dá uma olhada grátis no Kindle. Explica, inclusive, isso. Se o cara não entender efeito Curly, se o cara não entender a estratégia de Cloward Piven, ele não vai entender que o Estado é capaz, sim, de manipular e tabelar custos de administração e custos de transação, mantendo os caras escravos e utilizando a tecnologia antes do que a própria iniciativa privada. Ele cria um defasamento, porque, tipo, somente quem cria a tecnologia é o mercado. Só que o mercado, pra poder isso daí começar a espalhar, tem um custo de transação. O que o Estado pode te dizer? Disparar o custo pra cima e pra ele o custo ficar baixo. Então ele se adapta antes. Isso daí aconteceu na China, cara. Quando começou a ter o avanço do armamento chinês, por exemplo, quando começaram a... Tipo, na era do ferro ainda, o pessoal começou a utilizar armas melhores. O que o governo chinês fez? Naquela época, do Império. Eles proibiram que a população utilizasse armas, tipo, faxas, coisas com base em ferro e tudo mais, só podia usar de bronze, enquanto o exército monopolizava pra si a questão de materiais bélicos utilizando uma tecnologia mais avançada. E lá naquela época o Estado era, talvez, não tão centralizador quanto hoje, mas centralizador pra caralho ainda, sabe? A China sempre teve esse problema, se tu for analisar. O Estado sempre foi grande na China. Tem vários autores que defendem, inclusive, que só existe democracia, embora democracia seja uma desgraça, mas eles consideram democracia num conceito clássico de república. Só existe algum tipo de controle de poder se a classe média dominar economicamente o país. Se o país for dominado economicamente pelos muito ricos, eles vão usar os muito pobres pra ser uma ditadura totalitária, exatamente o que a gente tá vivendo. Inclusive, o juro negativo, a grande causa da desigualdade social, pra ficar só reclamando desigualdade, desigualdade, é a redução dos juros, porque a maioria das pessoas não tem patrimônio nenhum. O juro negativo multiplicou dezenas de vezes o patrimônio, zero vezes 10 é zero, e um vezes 10 é 10. Então, a desigualdade aumentou 10 vezes, mesmo que o patrimônio continue, fisicamente, continue sendo o mesmo de todo mundo. Mas só pra resumir, tem três aspectos que o PIX é bom pra gente. O primeiro aspecto é esse, aumento de velocidade de moeda, acelerando o colapso da Fiat podre bolivariana. O segundo aspecto é o enfraquecimento da corrupção dos bancos. Os bancos, o sistema bancário é a antítese do capitalismo. Isso quem não disse não sou eu, é hot buff, não é isso? Inclusive, o Fed, por exemplo, é uma empresa privada, que são bancos americanos os donos do Fed. Isso, beleza, perfeito. A captura administrativa dos bancos, o poder dos bancos sobre o governo vai ser destruído. O governo não precisa mais dos bancos. Você tiver um aplicativozinho ali que o governo paga tudo de todo mundo e as pessoas trocam créditos entre si, o banco já estava sendo engolido pelas fintechs. Agora ele vai ser engolido pelo próprio governo. Isso aí também é excelente. A única coisa que o Bitcoin tem que fazer é começar a incorporar a função bancária de forma orgânica, no caso. Sem a instituição do banco, mas com as funções bancárias, tipo, poder passar... Capitalização e empréstimo. Capitalização e empréstimo. É isso que eu pergunto pra galera que eu tava comentando. Como é que tu vai lidar com esses pagamentos a prazo? Porque securitização, factoring, essas coisas, isso acontece facilmente. O problema é quando tu tem que emprestar o dinheiro. E tu tem que fazer isso aí de uma forma que seja ainda segura. Uma das coisas que eu fico pensando, até como resolver esse problema, eu já tenho... Eu não consigo ver aqui no meu espelho. Mas eu já tenho umas coisas anotadas, já meio que mexe nisso aí. Pode falar até depois. A grande ameaça hoje, a grande vulnerabilidade do Bitcoin, ficou claro agora com a prisão dos caras da BitMEX, com a merda na Binance, problema judiciário em todas essas empresas, é a grande concentração em poucas empresas que não tem boas práticas, não tem governança superior e não integram uma série de serviços que são essenciais. Na hora que começar a ter serviços locais que ofereçam capitalização e empréstimo colateralizado, sintéticos de real, sintético de dólar, sintético de ouro, sintético de índice, o cara vai, por exemplo, o cara do jogo do bicho, o cara da boca de fumo, o cara que quer fazer transações, que não quer que... E tudo. Não, garota de programa, você quer doar o dinheiro a alguém que você não quer que o Estado saiba, você quer fazer uma doação política para um libertário, você não quer ser perseguido por isso, você vai doar um sintético de real, lastreado em Bitcoin, num aplicativo que tem sede em outro país. A única maneira, em poucos anos, de você fazer transações fora do controle do governo, quando acabar o dinheiro físico, vai ser através de Bitcoin. Mesmo que você não toque em Bitcoin e não se exponha a preço de Bitcoin, porque você vai estar mandando reais, stable reais, que vão ser colateralizados em Bitcoin sintéticos, como o DAI é colateralizado no esquema do MakerDAO. A questão é que eu não acredito pessoalmente que isso vai ser feito de maneira eficiente com o User Experience, com o suporte, como as pessoas demandam, por DeFi. Talvez para algumas pessoas, especialistas sim, mas o tio nocoiner e tal, ele vai querer ter suporte em português, ele vai querer... Isso aí, empresas podem começar a gerar. Sem problema nenhum. Eu acredito que, inclusive, esses empreendedores, essa galera que está querendo ganhar dinheiro agora, está dando muito mole. O pessoal do All Time, o pessoal da Bitcoin Trade, nós temos vários gênios aqui, perdendo tempo em merda, coisa que não vai existir. Em cinco anos não vai existir corretora a mais de Fiat em Bitcoin, em países bolivariados. Eu acho que o grande problema que a gente tem aqui é a questão que o brasileiro ele é muito avesso a risco. No sentido assim, ele já vive no risco, ele não quer mais risco. Então, quando tu começa a trazer inovação, o cara tem que aprender. E, cara, eu tenho uma brincadeira que eu estava explicando como que funciona o Brasil para uns gringos, né? Eu disse, não, tu nunca deve subestimar a capacidade do brasileiro em fazer duas coisas. Em pagar em vez de aprender e achar complicado algo simples. O brasileiro tem isso. O terceiro aspecto positivo do PIX é esse. Porque o PIX vai fazer as pessoas aprenderem a fazer pagamento para QR Code e pagamento anônimo. Porque uma das chaves do PIX é uma chave que não é telefone, e-mail, é um código que pode ser expresso em QR Code. Então é que as pessoas começarem a entender que você pode pagar, você pode efetuar um pagamento anônimo. Para um destino de pagamento, você já vai estar sabendo utilizar criptomoedas. Você vai começar a entender que tem uma chave pública, uma chave privada. A gente já faz, é mais ou menos a mesma coisa. Então, esses três aspectos eu acho extremamente positivos para as criptomoedas do PIX. Agora, nós estamos vivendo uma época que vai ser o final do dinheiro físico, os próximos 4, 5 ou 6 anos. Inclusive, tem duas coisas que é terrível quando você fala com o brasileiro. Se você chegar para o cara, a maioria, 80% da população acha, por exemplo, esse senador que foi encontrado com 30 mil reais no ano, você tem que ir para a cadeia. Rapaz, 30 mil reais é menos de 15 dias do salário desse cara. Você vai botar na cadeia um cara porque tem dinheiro físico em cash na mão? É a cultura que você está levantando, né? É absurdo. Então, você não pode ter 15 dias de salário em sua bunda. Chegou a polícia na sua casa, tem que entregar tudo que você tem à polícia. Não é natural você esconder dinheiro de um cara que você não sabe nem se é policial. E policial mesmo que é policial não lhe rouba. É isso? Não é natural o cara esconder o dinheiro dele? Como é que esse cara vai ser preso porque tem dinheiro em cash? 15 dias de salário em casa de dinheiro? Quanto é o custo de ser senador? Quantas pessoas comem na casa do cara? Ele tem que botar gasolina para quantos carros em época eleitoral? Esse cara tem quanto de gasto de passagem aérea? Isso não é nem uma semana de giro do cara, não é isso? O cara não tem que ser preso pelo dinheiro. Ele tem que ser preso por ser senador, no caso. Isso, exatamente. Mas não! Se o dinheiro não veio de banco, é ilegal. Esse cara tinha 30 mil reais de onde veio esse dinheiro. Vem cá, bicho. Ter dinheiro é crime? Ter dinheiro é crime? Na hora que você... É isso, bicho. Na hora que a pessoa começa a considerar aceitável que a presunção de culpa é do indivíduo, acabou. Não tem mais previsão legal, não tem mais nada. O governo pode pegar qualquer um e prender e todo mundo vai aplaudir lindamente a essa mentalidade de, ah, você não alegou esse dinheiro, você é bandido. Ah, você não tem o que esconder. Mas quem não deve, não teme. Você quem não deve, não teme. Você confia totalmente no Estado para saber mais do que você. Agora os caras estão querendo fazer banco de DNA. Se você não é filho de seu pai, o Jair Bolsonaro vai saber antes de seu pai, não é isso? Seu filho não é seu, o cara vai saber primeiro que você. Ele vai saber e você não vai. Ele vai saber que sua mulher ele traiu e você não vai saber. Ele vai saber a doença que você vai ter daqui a 20 anos e você não vai saber. Que porra é essa? Não, e tu vai ver também, isso daí é uma questão que toca também até em orfanatos, coisas do gênero, né? Porque alguns orfanatos se valem do fato que tu pode ficar anônimo. A mulher pode entregar o filho e ficar anônima, não ter nenhuma ligação. Então, se eu não me engano, tem até alguns países que quando tu entrega teu filho para o rato, o registro que tu teve o filho é até apagado. É isso. Um dos aspectos do livro que a gente comenta é exatamente esse. Um dos aspectos universais de colapso civilizacional é domínio de valores femininos. A maioria dos países passaram a ser socialistas, passaram a... Imposto de renda é a inversão do século XX. Isso só acontece depois de mulher votar. Não é porque mulheres votam, é porque as mulheres daquela época não trabalhavam, não tinham instrução e passaram a votar. É por isso que todo partido de esquerda quer que o cara com 15, 16, 12, 11 anos vote. Por que ele quer que a pessoa... Porque o cara é uma criança mental. Você quer que pessoas que não contribuem o porteiro do prédio votar no condomínio. Ele vai votar para aumentar ou diminuir o preço do condomínio que ele não paga. Ele vai sempre votar para aumentar o preço do condomínio, aumentar o salário do porteiro e aumentar o número de porteiros, não é isso? Até que o apartamento não vai valer nada e o condomínio vai colapsar. É exatamente isso o Estado Social. Um condomínio que porteiro e visitantes votam. E aí quando a maioria tu começa o calapso geral do sistema, todo mundo começa a empobrecer e qualquer pessoa que poderia produzir alguma coisa na região já saiu, ou morreu. Ou vira amiguital, ou vira amiguital, o cara que podia produzir alguma coisa, o cara resolve não ter filho, o cara resolve pegar o dinheiro dele e comprar de ouro e bitcoins, sair do sistema, não é isso? Tem um débil mental, tem um débil mental que postou agora que a melhor ação do continente, as melhores ações do continente eram Itaú e BTG. O Itaú e o BTG não vão existir daqui a 10 anos, bicho. É a melhor ação do continente, o cara recomendando mesmo, meu Deus, eu tô garantido, eu vou viver pra sempre que eu tenho ação do BTG e do Itaú. Olha o que era, o Nubank não existia há 10 anos atrás, o Nubank vai superar o banco. Já há 3, 4 anos? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não vai existir, o governo não vai precisar merdar esses bancos. Mesmo que o governo não precisasse deles, eles já seriam obliterados pelas fintechs. Mesmo que não tivesse o Bitcoin, que também vai obliterar eles, não vai existir, o cara achando que é o melhor... Imagine, você vê os bancos da Europa, dos Estados Unidos, todos perderam espancadoramente pro ouro. Fora que você tem uma ação de um JP Morgan, de um Bank of America, você tem uma chance gigantesca do negócio quebrar, você tem uma chance gigantesca de você ter um problema de liquidez, não poder sacar o dinheiro, tá com perda. Ouro não, o ouro continua sendo ouro, 24 barra 7 líquido, não é isso? Totalmente líquido, você não paga imposto de 1 se você não vender. É absurdo. Inclusive o cara, ah, eu tô ganhando dinheiro na bolsa. Claro que você tá, você tá ganhando dinheiro na bolsa porque você tá assumindo riscos que você nem sequer compreende. O problema é que uma hora, é o que o Taleb chama, já que você tá do lado de Taleb nessa discussão do QI, de catar moedas na linha do trem, não é isso? Você tá catando moedas na linha do trem na hora que o trem chegar, meu irmão. É isso do Israel Kirchner, que ele disse que o plano de negócio do Israel é catar moedas na linha do trem. Exatamente. Ganhar de colher pra perder de balde. Pronto, você ganhou, eu ganhei mil vezes, na hora que você perder, é, acabou, pronto. Sim, tu é destituído. A gente tava falando dessa questão aí da moralidade, que a pessoa que tem a capacidade de mudar alguma coisa e compreende o problema, ela acaba se castrando. Eu até fiz um tweet esses dias falando sobre a questão que tu começa a analisar que cultos e figuras públicas, ideologias, elas começam a se apredar na fragilidade, na insignificância percebida do indivíduo sobre si mesmo, pra poder solapar essa individualidade e se aproveitar disso pra se multiplicar. Isso se multiplica com um vírus mental e é super perigoso, cara. E daí tu vai vendo as pessoas que têm a capacidade, talvez, de resolver esse problema, elas analisam a realidade, entendem que existem esses cadáveres andando por aí, essas pessoas que a individualidade morreu, e em vez de eles começarem a se proteger disso, não, eles basicamente destroem qualquer formação institucional capaz de resolver esse problema, se tu for analisar. Isso é verdade. E o que que isso acontece no longo prazo? Só completando o pensamento. O que que isso acontece no longo prazo? Tu começa a ter uma expansão do Estado, porque tu tem cada vez mais pessoas que são necessitadas do Estado, e aí pessoas que têm a capacidade mais sensata acabam saindo ou morrendo, né, e se tu for considerar, digamos, em países como Coreia do Norte e coisas do gênero, tu vai ver, cara, as pessoas que saem de lá, elas são anormais, elas são afetadas de uma forma assim, tem um problema, um trauma psicológico enorme. Psicopatas polnerológicos. São psicopatas polnerológicos ou idiota útil. O cara é psiquiatricamente afetado, né? Tu ligou o ventilador? Quer que eu desligue? Tá ruim o áudio? Não, é só tentando apontar ele para o microfone que está de boa. Mas, pode desligar, eu quero que tu passe calor, eu acho que tu mora no Nordeste, né? Porra, Salvador está foda, eu olho. Sim. Melhor você é baiano ainda, perfeito, o canal precisava de baiano. Está perfeito. Não, mas o... O que acontece também nessa questão toda... Agora está escuro na tua câmera, só para avisar. O que acontece nessa questão toda é justamente o problema ligado à dissolução das questões morais. Tu começa a analisar. E isso vai aos pouquinhos, porque tu começa a aumentar o sufragio para, normalmente, quem não tem interesse sobre isso ou não entende as questões iniciativas, daí tu começa a criar essa coligação, como tu bem disse. Tu começa a utilizar dos pobres em maioria, tu começa a multiplicar os pobres e a gente vai à pobreza para que uma classe dominante utilize eles para empurrar uma massa, digamos, de pessoas que são produtivas a basicamente dilapidarem o próprio capital, ou eles acabam saindo do país ou morrendo ou se castrando. Se castrando, não digo assim fisicamente, mas eu digo mentalmente. Os migrares... Se anulando na sociedade, não trabalhando, não ocupando a posição que deveria ocupar naturalmente. Enfim, tu começa a depredar a posição de elite natural. Isso daí degringola rapidamente. Depois daí, cara, quando uma elite natural, uma geração deixa de ser elite natural, ela tem que ser recriada do zero. A instituição sumiu. Tem que criar a instituição do zero. Isso eu vivo falando. A gente tem que pegar e prezar por instituições. Tanto que a base moral que eu vejo libertar mesmo, quem está falando do capstão e do fatalismo, a base moral não é tu atuar como se está garantido a capstão, faça o que quiser, porque o futuro já é certo. Ainda por cima, por questões tecnológicas e questões históricas. Isso daí é um marxismo disfarçado. A única fundamentação que tu tem é tu atuar como se tu fosse a última pessoa que tem a capacidade de fundamentar as instituições que as gerações futuras podem utilizar. Não quer dizer que isso seja verdade. Eu chamo isso de uma verdade metonímica. É tipo, ela serve como verdade. Se tu atuar em cima desse preceito, tu vai se dar bem. Por quê? Porque tu vai fazer as decisões corretas agora, no presente, em vez de tu cruzar os braços e falar, um dia alguém vai fazer. se tu colocar categoricamente essa posição, ele nem vai fazer nada. O que essas pessoas não entendem? O que o cara que faz uma previsão e acha que é inevitável? O que esses caras não entendem? Qual é o seguinte? Primeiro que não tem nada garantido. Pode vir um meteoro amanhã e acabar com a humanidade. Mas o que esses caras não compreendem é uma coisa que já foi comprovada por diversos nobres de direita e de esquerda, que as pessoas seguem motivações. se valer a pena ser vagabundo, a maioria vai ser vagabundo. Quem não for vagabundo vai ser eliminado financeiro ou fisicamente. Se valer a pena ser honesto comportamentos cooperativos, a maioria vai ser comportamento cooperativo. Quem for vagabundo vai ser eliminado ou financeiro ou fisicamente. Quando você tem um comportamento que não vale a pena, a regra do mercado é a mesma regra da natureza, segundo Darwin, que é a liberdade mediada pela eficiência. Essa é a regra do mercado e essa é a regra da natureza. É isso que essas pessoas não entendem. Só que a regra da liberdade mediada pela eficiência tem diferentes resultados baseados nos diferentes ambientes. Um animal pode ser extinto em um cenário e se tornar dominante em outro, dependendo do meio ambiente onde ele esteja. A mesma coisa pode acontecer. O equilíbrio da humanidade pode ser uma Coreia do Norte totalitária e pode ser um capistão maravilhoso de super liberdade. Quem vai definir isso? Somos nós. Exatamente por isso que o Bitcoin é um imperativo moral. Por exemplo, como a gente estava conversando... Armamento em geral é um imperativo moral. É isso. Inclusive, comprar ouro é uma excelente forma de sair do legacy. Uma grama de ouro custava R$11,94 quando começou o plano real. Certo? R$11,00. Quanto é o grama do ouro hoje? R$350,00. Sim. Que ação? Que ação? Subiu 35 vezes sem pagar nenhum imposto com liquidez total em sua casa nesses anos. Nenhum. Isso não existe. Isso não existe. Sim, o levo que não existe. Aí o cara ganha em real e ele acha que está ganhando alguma coisa. O número de reais aumentou 48% esse ano. A pessoa que investiu em qualquer coisa nesse país que não teve um retorno líquido de 48%, descontado o risco, não é você teve 48% de retorno, não. É você teve 48% de retorno descontado o risco. Porque você tem que ter o que você ganhou mas o que você poderia ter perdido. Você perdeu dinheiro. E não existe nenhuma opção no sistema convencional que a gente chama de Legacy. E o livro serve, inclusive, para fazer essa demonstração. Não é só esse ano. Porque esse ano realmente foi extraordinário. Todos os anos, desde que começou o juro negativo, desde 2007, 2008, não tem nenhum ano que a perda fixa, como eu chamo de renda fixa, ou a perda variável, como eu chamo de renda variável, não tem. Acabou. Quem continuar no Legacy vai ser destruído. Exatamente. Quem continuar no Legacy vai ser destruído. Vai ser obliterado primeiro financeiramente e depois fisicamente. Porque esse é o objetivo da engenharia social. A engenharia social não quer apenas te escravizar. Ele quer prostituir os seus filhos. Ele quer colocar na cabeça de seus filhos que o aborto é maravilhoso, que você só deve ter filho da hora que você tiver realizado financeiramente. É a coisa mais importante para a mulher ter um emprego, fazer um doutorado e juntar o primeiro bilhão antes de engravidar, para que sua filha, sua neta não tenham filhos e você seja extinta. O objetivo dos caras é exatamente esse. Sim, diminuir é um... Isso é uma coisa que eu tenho que pegar e sentar um dia com o Kogos e conversar. Porque quando ele começou a falar, no debate que ele teve comigo e tal, sobre antinatalismo, ele falou merda sobre o Big Tal. Falou merda. Mas teve pontos que ele acertou um atrás do outro sobre antinatalismo. Esse que é o problema que eu vejo na maioria das discussões hoje em dia, que o pessoal não conversa os pontos. Eles conversam o que eles acham que é e a discussão se atravessa, sabe? A justiça negou, Bruno, o DNA. A justiça negou o goleiro Bruno, o DNA. Tipo assim, não é só na França que o cara não tem direito de discutir se o cara é o filho dele. Aqui no Brasil isso já aconteceu. Tem lugares que é crime você fazer o DNA do seu filho sem autorização judicial e tem outros que mesmo com o DNA do Ricardão você ainda tem que sustentar a criança. Como é que você vai casar com uma mulher em um ambiente em que se a mulher licornear você continua sendo obrigada a sustentar o filho do Ricardão? É inviável, é inviável, legalmente inviável a lei brasileira e a lei feminista em todo lugar do mundo ela existe exatamente para inviabilizar instituições naturais como a nobreza, como a honra e como a família, né? Sim. E instituições que elas não são impositivas ainda por cima. Elas são... Totalmente naturais. A nobreza que tu tá falando não é uma questão tipo, ah, o nobre tem o feudo e mandar nos caras. Nada, nada, nada. É de honra, é de honra, instituições de honra. Sim, até que a gente tá falando, uma questão familiar. Uma das coisas que eu digo, eu acho que eu comentei contigo, eu tenho uma família que apesar da família hoje em dia ter se modernizado, foi nessa última geração. Porque a minha família, antes dessa geração, era tradicional. Uma das minhas... teve quatro filhos, o pai era o provedor, a minha avó cuidava, a outra avó teve seis filhos, o vô provedor, a avó cuidava, e assim ia. O que começou a acontecer depois é que começou a ir pra questão um pouco mais moderna, que é tipo, menos filhos, tudo mais. Você consegue sustentar quantas mulheres e quantos filhos foi? Que idade você tem, bicho? Eu tô com 26. Você tá com condição de sustentar quantas mulheres e quantos filhos? Cara, ultimamente eu tô mais dentro do dor de cabeça, isso sim. Fora que... Primeiro, a mulher não precisa do homem, porque o Estado é o provedor e o protetor dela, ela não precisa de homem inclusive o Estado vai na televisão pra dizer que o homem não é apenas o provedor, não é defensor, ainda é uma ameaça pra ela, não é isso que tá dizendo na televisão? Que você é uma ameaça, a mulher, você não é protetor nem provedor, o protetor é provedor, é Bolsonaro, não é você. Pra começar... É o Estado, é o cafetão. Exatamente. E é uma mentira, é uma mentira. Sabe por que isso é mentira? Eles dizem, por exemplo, esse negócio do Estado ser provedor e o protetor, que é o pai do fim da fecundidade, a mulher não precisa do homem e o homem não precisar da mulher, porque você antigamente pagava pra ter sexo e ter filhos. Se você não pode ter filhos com certeza, você não vai pagar. Se você tem sexo num aplicativo grátis, você não vai pagar. Então a mulher simplesmente não vale a pena mais você pagar a mulher pra nada. Você tem sexo melhor, as novinhas, o tempo inteiro de graça e se você botar ela dentro de casa, você não tem nenhuma garantia de exclusividade e nenhum direito extra, não tem por que pagar, não é isso? Mas voltando... Não tem por que tu investir nisso, no caso. O pagamento, no caso, é só um investimento na relação. Tu não tem por que investir na relação. Você pode investir na relação sem casar, você não ganha nada casando com ela, você não ganha nenhum direito extra, você come as melhores sem compromisso nenhum de graça, pra que você vai investir? Mas voltando... A questão é a seguinte... Tu só investe se tu tiver, no caso, um alto grau de confiança na questão moral, mas daí também tu ainda fica com a retaguarda aberta caso a pessoa, sei lá, virar os cornes e querer te meter com o Estado. Você tava falando sobre a versão de risco do brasileiro. Eu tenho 39 anos. Na época que eu era moleque, ninguém investia em banco. Embora tivesse juros positivos, existissem overnight e tudo mais, o principal investimento de quem morava na roça era gado, tanto é que o Brasil tem mais gado do que a gente, só o Uruguai e a Suíça são assim no mundo. E quem era da cidade comprava matéria de construção batia laje, porque construção sempre valorizou, porque durante cinco séculos a população do Brasil quintuplicou todo o século. Em 1800 tinham 3 milhões de pessoas no Brasil. Tem regiões da Europa que tem menos gente hoje do que em 1800. Então, a população quintuplicando é lógico que o imóvel vale mais. O problema é que em menos de 15 anos a população brasileira vai começar a diminuir. Nós já entramos no ciclo da população brasileira envelhecer 3% ao ano. Então, nesse cenário de juros negativos e fecundidade decrescente, insuficiente, tem duas coisas que a maioria das pessoas não percebe. A primeira, previdência por redistribuição. essa previdência baseada na solidariedade intergeracional não existe mais. Primeiro, que daqui a 20 ou 30 anos vai ter 2 ou 3 velhos para cada um trabalhando. Acabou. Não tem como um cara sustentar 4. Segundo, com juros negativos vai render quanto a sua capitalização, a sua previdência por capitalização? Vai render negativo. Você vai botar dinheiro todo mês lá na Previ, na Petro, sei lá o que, na Postales. Na hora que você vai tirar vai ter menos em prata, menos em ouro, menos em galinha do que você botou. Então, as pessoas que acreditarem no Legacy, quem achar que vai aposentar no INSS, servidor público, juiz, quem achar que vai aposentar com previdência complementar vai ser destruído financeiramente. Essas pessoas vão ser destruídas, a família delas vai ser destruídas. A raça delas, não é eles vão morrer, não, eles vão acabar com sua raça. Isso é mais do que matar você. Eles vão impedir você de ter uma família estruturada e vão impedir seus filhos de terem qualquer coisa e deixarem qualquer coisa para os seus netos, né? Sim, vão destruir todo... Tu fala Legacy, no caso, para o sistema convencional. Convencional. Mas eles vão destruir teu legado, querendo ou não, é isso que eles vão destruir. Que é o teu Legacy também, né? Isso, é o teu legado. Eles vão destruir você financeiramente, culturalmente e fisicamente. O seu DNA vai deixar de existir. É isso. Quando eu percebi o que era o juro negativo a guerra ao dinheiro, 2011, 2012, eu fiquei, tipo, muito deprimido com isso. O Bitcoin não apenas salvou minha vida financeira, mas também minha saúde mental. É como se diz na Bíblia, né? Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Se você não quiser entender disso, beleza, você vai ser o escravo. Você não vai deixar nada para os seus descendentes. Se você quiser deixar alguma coisa para os seus descendentes, você vai ter que aprender isso. Tem um argumento que eu já ouvi até de deputado bolsonarista, de gente de nível, porra, com 50 mil votos, que eu toda hora ouço em grupos. Ah, mas você disse que Bolsonaro é uma putinha do PT porque imprimiu 48%, porque piorou todas as métricas macro. Mas quem se preocupa com métrica macro é empresário. Você tem quantos milhões? Você tem empresa para se preocupar que o real caiu a metade de valor? Isso não muda nada na nossa vida. Cara, tu ainda tem que comprar as coisas. Tu ainda depende dessas coisas. A qualidade da comida num comido aquilo depende do valor da moeda. O quanto vale a moeda que o mendigo recebe, a poupança, as moedas que o mendigo guardou, três meses, a manutenção do valor da moeda é a métrica básica do valor moral da sociedade. Quando um dinheiro perde o valor, a sociedade perde o valor moral porque não vale mais a pena trabalhar, não vale mais a pena se esforçar, não vale mais a pena poupar, vale a pena queimar de puta e cocaína. E é exatamente isso que acontece em todo o país que a moeda perde valor. E é por isso que esse é o primeiro sinal do colapso civilizacional. Na hora que não vale a pena mais trabalhar, não vale a pena mais poupar, a sociedade se degenera. O Roma caiu justamente por isso. Isso. O pessoal fica ah, invasões bárbaras, por que o Roma segurou? Feminismo, feminismo provoca welfare, assistencialismo, assistencialismo provoca déficit sistemático, o déficit sistemático normalmente é pago com impressão da moeda, aí a moeda não vale mais porra nenhuma, os caras fazem o que? Tabelamento de preços, aí as pessoas abandonam as atividades. Teve um édito de preços em Roma em 311. Inclusive o imperador que fez isso foi o imperador que matou cristão na história da humanidade. Exterminou cristão, matou, arrancou língua e tal. Aí as pessoas começaram a abandonar as atividades reguladas. Aí veio um outro édito dizendo que você tinha que fazer o que seu pai fazia, senão você era morto. Se seu pai fosse padeiro, você tinha que ser padeiro. Sim, a pergunta que o pessoal sempre fica fazendo assim, que eu jogo pra galera, a pessoa fica, ah, porque o Roma caiu pelas invasões bárbaras. Eu falei, cara, Roma segurou a invasão bárbara por séculos. Por que caiu naquele? Ah, porque foi muito grande. Cara, por gerações, o exército romano já era majoritariamente bárbaro. Só que o exército romano tinha mais bárbaro do que os bárbaros enquanto ele tivesse ouro e prata pra pagar os caras, né? Exato. Quando você começou a depreciar a moeda, você começou a ter a desestabilização completa da defesa. Você acha que a França, os Estados Unidos precisam de americano ou de francês pra defender eles? Basta baixar o padrão das legiões estrangeiras que acabou. A maioria dos policiais militares e militares brasileiros se fossem aceitos com cinco patentes menos lá no exército americano provavelmente iam na hora, né? Sim. Dependendo do pagamento iam na hora mesmo. Então você, você é capitão? Aqui você vai ser suboficial. Pode vir, agora você vai ganhar em dólar, né? Você não vai operar um bandeirante, não. Você vai operar uma coisa top, né? Não é isso? Sim, sim. Ah, e outros problemas que tu tem sobre essa destruição geral da moeda é como a gente tava falando, a questão da moralidade começa a ser destruída e eu não vejo que isso seja somente o feminismo. É que tu colocou feminismo. Esse é um elemento. É um elemento que eu vejo que é o identitarianismo coletivista. Isso. Mas isso é uma característica feminina. Os valores masculinos são quatro, inclusive isso é explicado no livro. Os valores masculinos é coragem, coragem, honra, habilidade, coragem, honra, habilidade e que é lealdade, um negócio assim. São os valores masculinos. Os valores femininos são aqueles que são relacionados à empatia, que é o que você tá falando, e a emotividade. Valores identitários é empatia emocional. Isso é valor feminino. A questão é a afeminação da sociedade. O feminismo é só expressão disso. Eu só vou colocar uma nota de rodapé aqui. Quando a gente tá falando de valores femininos masculinos, a gente não tá falando que não existe mulher leal, mulher corajosa. Não, nada. Nada disso. Inclusive... São os associados a isso. Quando a masculinista fala, ah, masculinidade tóxica, é justamente isso que ela tá... O negócio é o seguinte. A vida da mulher na sociedade, na história da humanidade... A mulher nunca viveu mais do que o homem na história da humanidade. A mulher, inclusive, aposenta antes, porque na época que se criou a aposentadoria, a mulher morria 10 anos antes. Beleza? Então não era justo que ela morresse tão cedo e não recebesse antes, né? Mas voltando... Só foi, eu acho, que mudar isso... 80% dos homens... Foi de guerra, né? Ó, tem prova... Tem... Do antibiótico, né? Tem provas genéticas que 80% dos homens que viveram no mundo nunca deixaram descendentes e mais de 80% das mulheres que viveram nesse planeta deixaram descendentes. É muito mais difícil pro homem ser digno de ser pai do que uma mulher ser digna de ser mãe. O investimento que uma mulher tem se reproduzindo, se ligando a um cara é centenas de vezes maior. Você pode ter milhares de mulheres e a mulher engravidou do cara e uma vez por ano ainda tem que amamentar, ficar grávida e tudo mais. Então o jogo é totalmente diferente. O jogo, as regras desse mundo pra um espécime masculino e feminino, humanos, são totalmente diferentes. a questão é que 80% dos homens na história da humanidade não foram homens suficientes pra ter filho. Valores masculinos, não sei o que que todo homem tem. A maioria dos homens não tem. Esses homens aí, os caras não são homens, eles não tem nenhuma coragem, nenhuma lealdade, nenhuma habilidade, nenhuma nada, não tem nenhuma força. O cara todo cheio de gelé, como é que chama? Você vê o cara fisicamente, meu Deus, o cara não tem vergonha, desgraça dessa, o cara cheio de dinheiro podendo malhar, o cara nem aquele cara fecha a boca, faz jejum, Jesus mesmo dizia que oração em jejum, o cara tá com uma petiola maior do que muita mulher aí, o cara não fecha a boca dois dias na semana, não consegue fazer um jejum intermitente, o cara que não tem disciplina pra comer, o cara vai ter disciplina mental pra se controlar, pra não fazer merda sexual, pelo amor de Deus, né? Sim, não é completamente coligado, mas assim, é justamente isso, o cara não tem controle, acaba gerando esse tipo de coisa. Rapaz, é, a preferência temporal, inclusive eu recomendo mais uma vez, leiam, se fediamos, David Constander, que foi recentemente traduzido pelo doutor da USP aí, doutorando Guilherme, um livro genial, ele mostra isso, que inclusive é mais importante pro seu sucesso na vida, a sua preferência temporal do que seu QI, foi o que a gente conversou no início, inclusive a preferência temporal se expressa de todas essas maneiras, é por isso o cara da favela, o cara da cadeia, normalmente ele tá ali porque ele faz o que ele quer, quem faz o que quer tá na cadeia, a nobreza, a nobreza, a honra, a coragem, não é a ausência de medo, é você saber que tem uma coisa mais importante do que a ameaça que você tem medo, você, por exemplo, saber que você vai morrer, mas saber que você vai morrer por uma coisa mais importante do que aquilo, que é a vida de seus filhos, sua honra, a integridade de sua família, é isso que é coragem, é isso que é nobreza, e as pessoas que estão na cadeia, normalmente, tem perseguidos, tem pessoas que estão na cadeia por nobreza, esses caras de Hong Kong mesmo que foram nobres, eles sabiam que ia se fuder, sabiam que ia pra cadeia, mesmo assim eles foram, mas a maioria dos criminosos, os caras que se fodem na vida, eles se fodem, porque eles fazem o que eles querem e não o que tinha que fazer, ele come a filha da mulher, foi pedófilo, a do adulto, ela tem filho com cinco mulheres diferentes, a questão é exatamente essa, a preferência temporal, ela é diretamente influenciada pela capacidade de retenção de valor da moeda, se a moeda não prestar, e Bonobo, Buba, foi o maior responsável pela diluição, pior do que Dilma, consequentemente, também diluiu a moral do brasileiro. Sim, isso que vem de um conservador, é dito conservador, essa que é a pior parte, se for ainda começar a analisar sobre essa questão toda, dessa diluição, tu pode também analisar justamente os fatos que estão ligados a risco, porque assim, quando tu começa a ter uma questão que tu quer analisar o que vem de longo prazo, normalmente o homem, quando está solteiro e tudo mais, ele é tomador de risco, ele sai por aí, toma risco das coisas, quando ele começa a formar uma instituição, ele começa a ter prudência, e a prudência é a melhor parte da coragem, se tu for analisar, o cara tem que ser corajoso para meter a cara para bater, mas ainda assim, ele tem que ser prudente para não levar soco na boca à toa, né? Existem ciclos naturais da vida, existe uma fase que você, quando você nasce, você consome muito mais do que você produz, aí depois você vai aumentando gradativamente até os 20 e poucos anos, dependendo da sociedade, aí uma hora você começa a produzir mais do que você consome, você começa a acumular. Na nossa civilização, o casamento mediterrâneo era de um homem entre 35 e 40 anos, com a menina entre 15 e 20, que é quando o cara já acumulou patrimônio com a menina que tem o ápice de atributos reprodutivos, não é isso? Sim, o ápice de fecundidade. Isso, a questão é que tudo isso aí está sendo a ideologia, inclusive é importante que se diga que essas coisas, feminismo, gaysismo, negrismo, essas coisas não surgiram naturalmente na sociedade. O educacionismo, por exemplo, o cara achar que ir para a faculdade, que fazer uma fase de graduação, mestrado, que inclusive o cara chega lá para estudar, que é lindo, estudar porcaria de ideologia, isso não é espontâneo, isso foi criado pela União Soviética, isso foi bancado pela União Soviética, as pessoas foram contra isso, foram assassinadas sistematicamente, tem documentação que inclusive tem no livro, que no mínimo desde a década de 30, opositores ao comunismo, opositores a todas as estratégias de infiltração, eram assassinados sistematicamente, até hoje a Rússia não está envenenando a porrada de gente aí, o cara fala mal de Putin, não aparece morto, os caras matam, até hoje matam, quem se opuser às pautas, inclusive fraudemia, lockdown, tudo isso são pautas de pura subversão, de destruição de patrimônio privado, para que os políticos, os amigos dos políticos tenham mais dinheiro para comprar tudo barato e tenham mais domínio sobre a vida das pessoas, né? Não, a própria China que depois que começou a ter o colapso lá e eles conseguiram se recuperar mais cedo porque começou lá a doença, começou a espalhar e os Estados começaram a foder tudo, começou a ter o colapso local daquelas economias e estão os chineses comprando tudo agora. Na verdade, eles dizem que eles cresceram 6% esse ano, rapaz, eu não sei não, qualquer dado que vier da China é mentiroso, eles não sabem nem a população deles, né? Eu não confio nos dados chineses, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não estou dizendo que a China está crescendo, estou dizendo que ela está adquirindo patrimônio em outros países. Ah, com certeza, mas o problema é que se Trump ganhar daqui a 15 dias, uma das propostas abertamente deles, de Trump, ele defende isso abertamente, não, expropriar todo o patrimônio do PCC e dos seus representantes das empresas chinesas do mundo inteiro para idenizar pela fraudemia, eles perderem tudo isso aí. E vem a cara, na hora que aparecer uma proposta dessa, os Estados Unidos por trás para esses países todos aí que receberam dinheiro da China não pagar nada e ficar com o patrimônio inteiro, eles vão achar ruim? Sim, sim. Cara, vai ser a maior putaria que isso vai dar, cara, isso aí eu dou certeza. Mas sim, no geral, o que aconteceu dessa questão toda é que simplesmente estão jogando uma externalidade no ventilador e você é a China comprando tudo, se a China se recuperou ou não se recuperou, isso eu não ligo. O ponto que eu estou dizendo é que a tentativa deles é começar a tomar patrimônio em outros países. Esse é o foco. E não existe economia privada na China. O homem mais rico da China, o Jack Ma, foi chamado para uma conversa e colocado para dar procuração para os tetas de ferro do partido controlar todo o patrimônio dele. Depois ele sumiu por meses. Não existe nenhuma empresa do Partido Comunista Chinês, da ditadura mais assassina da história, privado. Não existe, não existe. E Guba queria abrir as pernas para esses caras entrar aqui sem visto, não é isso? Não, e outra coisa que também acontece bastante lá na China também é a questão que tu vai analisar a indústria militar deles, ela é completamente subsidiária em empresas estatais. Tu tem certas partes organizadas. Tudo, tudo, tudo. Tu tem certas partes organizadas até, só que elas têm que responder ao Estado. Não existe propriedade privada, não existe propriedade privada, é um sistema totalitário. Eles permitem que você tem algum simulacro disso para que haja um benefício. Na hora que eles tiverem interesse, eles chegam lá e se propiam qualquer um. A gente chama de propriedade fiduciária. Isso, é capitalismo de contato. Isso, é capitalismo contra compadrinho, crone capitalismo, exatamente. O que acontece, tu pode pegar, por exemplo, vamos supor que eu vou produzir munição, estou lá, começo a produzir munição e tudo mais, no momento que eu pego e chamo a atenção das autoridades do Estado, eles podem chegar lá e simplesmente falar me dá a fábrica aqui, me dá a fábrica, eu vou decidir quem tem que ser produzido, quando tem que ser produzido e tu produz. Ele simplesmente faz isso. E os dois exemplos, os dois contra-exemplos que demonstram como a tecnologia não está deixando a gente mais livre, o primeiro é o fraudemia, certo? O primeiro é o fraudemia, porque a gente perdeu liberdade, riqueza, tudo isso em um ano, e o segundo é a guerra inevitável. Nós estamos vivendo uma guerra. Foi um ataque biológico, isso foi um ataque biológico, o negócio do petróleo foi um ataque biológico, eles estão utilizando guerra em todas as camadas, matando insurgentes, matando opositores, financiando políticos criminosos, tudo, inteligência, tudo, extermínio de gente, venda de órgãos, campos de distração. Ou os Estados Unidos vão fazer um bloqueio e vão fazer uma guerra real, também aumentando o Estado dos Estados Unidos, que aumenta o gasto, ou esses caras vão dominar o mundo sem dar um tiro, que vai ser ainda pior, né? Cara, e fora que se for analisar, os caras chineses são muito bons em espionagem. Diz aí qual que é o nome do serviço secreto da China. Tem vários, tem vários, inclusive o Estado, tem vários serviços secretos. Não, o nome, o que ele é e o que faz? É isso, tem o serviço secreto do governo chinês, é que na China... É que você quer... Por exemplo... Deixa eu terminar assim, que é o seguinte, tu não sabe o que é o serviço secreto chinês, tu não sabe o que cada um faz, só que se tu vai ver os Estados Unidos e essas coisas, tu sabe que tem a CIA que faz isso e isso e aquilo, o ECE faz aquilo, então tipo, os serviços secretos desses países ocidentais, na verdade são serviços discretos. Eles não são secretos, tu sabe que ele tá ali, tá? E quando não sabe, o pessoal revela. Na China não, na China tu não sabe quais camadas que tem o negócio, simplesmente o cara chega e te joga no campo e não sumiu. Existe, 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 existe inclusive, essa unidade de inteligência que eliminou os Uyghurs, que, por exemplo, antes de eliminar os Uyghurs, foi a mesma unidade que foi criada pra eliminar o pessoal do Falun Gong. Esses caras, por exemplo, são órgão de inteligência, acho que tem um número lá, agência 1234, tem um número, inclusive o cara se identifica, o policial sai da frente, porque isso tá fora da hierarquia de comando de exército, de polícia da porra toda. Existem instituições da China que o cara se identifica e um policial, um militar lá, tem o nome, agência, escritório, não sei o que lá, se o cara se identificar, o coronel do exército sai da frente, porque ele sabe que se ele ficar, mas ele se fode. Existem vários órgãos desses de inteligência e de ação mesmo prática que existem na China. A questão é que o governo, é importante que se diga que quem governa a China não é o Estado Chinês, é o Partido Comunista Chinês, é como o negócio da SS, a SS não era o exército alemão, era uma outra coisa que não era o Wehrmacht, o SS era o órgão nazista, era o órgão do partido nazista. A Alemanha não era governada pelo Estado Alemão, a Alemanha era governada pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, é a mesma coisa, é uma ditadura totalitária de um partido, não é o Estado, eles não representam o Estado Chinês. Existe uma estrutura do Estado, existe uma estrutura do partido, o Exército Chinês não chama Exército Chinês, é Exército de Libertação Nacional do partido, não é isso? Sim, sim. Não, e por esse controle tem também a formação final do Estado, porque o Estado ele é o monopólio da questão jurídica e da violência, mas se tu for ver, o Estado quando ele chega na sua forma mais sublime, vamos colocar, falta uma palavra, tipo, a forma final dele é o monopsônio da questão bélica, o monopsônio do armamento. Ele se torna um comprador final, ele é tipo, pra quem não sabe o que é monopsônio, só pra avisar, o monopolista, ele tem pra venda, o monopsônio é pra compra, só ele pode comprar armamento, ele é o único que tem esse direito, ele é um direito reservado legal de compro de armamento, e ele então dita o preço, porque tu vai vender pra quem? Se alguém... Tu vai vender pra quem? Tu pode vender pro monopsônio. Um exemplo clássico de monopsônio, por exemplo, uma empresa que faz ketchup numa região que se planta tomate, o consumo dela é 95% do tomate, ela vai consumir, então ela que vai editar o preço do tomate, senão você não vai ter quem vender, mas voltando, se alguém tiver interesse de acompanhar como é que tá a situação na China hoje, tem um canal no YouTube excelente, um cara chamado Chris Chappell, China Uncensored, inclusive ele já entrevistou o diretor da CIA, ele já entrevistou o diretor da CIA, vários generais do exército americano, inclusive ele tem episódios especificamente explicando as estruturas de polícia e de inteligência da China, é um negócio impressionante, inclusive eu acredito pessoalmente que a Binance é um órgão chinês, embora o cara diga que você é dissidente, eu não acredito nisso, por isso eu não teria a conta lá e não manteria um centavo na Binance. Cara, vamos falar sobre a questão, já que a gente tratou isso aí do monopsônio legal sobre armamento, vamos falar do armamento, que eu gosto de falar bastante do armamento físico e virtual, aproveitar e bater isso daí. No Brasil, no Brasil, legalmente, você tem duas possibilidades de adquirir uma arma de fogo, você pode adquirir arma de fogo através do sistema do SINARME, que é na Polícia Federal, que é todo na internet, você não precisa nem pisar lá, e existe o sistema do SIGMA, que é no exército. A questão é a seguinte, o SIGMA, você não precisa fazer um teste prático, você não precisa fazer psicoteste, mas você tem que ser afiliado a um clube de tiro, e você tem que fazer prova de que você está comparecendo no mínimo oito vezes por ano, beleza? Só que esse sistema não está informatizado, esse sistema não está informatizado, você tem que fazer prova de habitualidade, nem que você vai lá e dê um tiro de ar comprimido, você tem que comprovar que você está aparecendo lá. É por isso que explodiu por 10 o número de clube de tiro no Brasil, porque o cara consegue reter arma sem fazer teste prático nem psicológico. Só que esse sistema não está informatizado, esse sistema não é objetivo, tem uma fila gigantesca, tem gente que fica dois anos esperando para conseguir um CR, porque são poucos atendimentos que se faz por dia, e esse sistema não tem nenhum direito legal, isso é um regulamento do exército, pode ser revogado a qualquer minuto, então não é direito legal. O direito legal que existe... No caso, o Bolsonaro pegou e passou umas portarias, mas é uma questão que o outro presidente pode retirar, isso a gente já conversou bastante no canal. O Moro, qualquer pessoa que sabe quem é o Moro sabia que ele era um ativista de extrema esquerda desde sempre. Ele, inclusive, prevaricou dezenas de vezes permitindo que ele cometesse diversos crimes, tirasse ele do Brasil e tudo mais sem fazer nada. Moro é a mulher dele, eles são ativistas comunistas desde sempre. Qualquer pessoa que tivesse conhecido ele na época de faculdade sabia disso. Bolsonaro indicar Moro demonstra que o governo de Bolsonaro é submisso à pauta comunista. Das duas, uma, ou não tem nenhuma inteligência, ele não sabe o que está fazendo, ou ele sabe o que está fazendo, é um traidor. Então, de qualquer maneira, é inapto para ser presidente da República. O governo Bolsonaro, na minha opinião, até hoje, nunca teve nenhum ato honroso. Por exemplo, uma coisa que ele podia fazer, independente de qualquer autorização legislativa, era moralizar o Enem, o E.M. Traube, ele tinha orgulho de dizer que nunca interferiu a questão do Enem e que o último Enem foi o mais progressista. Se ele nunca fez isso, o que ele está fazendo lá? Ele está recebendo dinheiro para quê? Para ser ministro de quê? Para ser ministro do PT? É isso. Mas, voltando à questão das armas, o regulamento que o Bolsonaro fez não permitiu ninguém ter arma nenhuma, inclusive aumentou as condições, a questão que elas passaram a ser objetivas. Na minha opinião, um regulamento decente tinha que, do mínimo, liberar as armas de alma lisa, por exemplo, espingarda. A espingarda não é utilizada em guerra como arma principal. Desde 1508, foi a última batalha que ela teve um uso significante, 1508, tem 500 anos que ninguém nunca ganhou uma guerra sem alma arraiada. Por que não libera as almas lisas? Você acha que é certo um pai de família que tem o espingarda de socar na roça, tomar tapa na cara e ir para a cadeia, ser visto como um vagabundo porque o cara tem uma arma de socar em casa? Qualquer um que trabalha dele na legacia vê diariamente esse tipo de coisa acontecendo. Um cara tendo a vida destruída e tem uma arma de socar em casa. E esse cara que tem uma arma de socar em casa, normalmente, não tem telefone em casa, não tem sinal de celular. Se o vagabundo chega ali e não tiver arma, a mulher dele, a filha dele e vão ser estuprada na frente dele, né? Sim, o cara não tem como o pessoal ficar ah, liga para a polícia. O cara é roceiro, o cara não tem... Não tem ligação. Mesmo que você viva na cidade, liguei para a polícia. Sim, sim. Não, e cara, demora uns 10 minutos, essas coisas. Não, e outra, aqui na Bahia, de 10 vezes que você vai ligar, 9 vai dar o culpado e uma vai demorar 5 horas para o cara chegar, né? Não, e outra coisa, o cara no meio da roça, tu vai ligar para o policial e vai ter que avisar. Ah, tem que passar a porteira do fulano, tem que não sei o que. É, a porreta é essa. Daí vai ter um eucalipto que é tal coisa, só que ele... Aí você passa pelo rio não sei o que, e a casa de não sei quemzinho. Aham, e daí vai, sei o que, daí tu chegou. Cara, até a polícia saber onde é que... Você já morreu quatro vezes, né? Já foram três grupos lá matar você, estuprar a sua família. Sim, é isso. Na Polícia Federal, o cara tem que fazer teste prático. Para fazer teste prático, tem que gastar munição, você tem que fazer curso, você tem que fazer curso teórico, prático, saber os comandos de pista fria, pista quente e tal. Você tem que fazer teste psicológico, custa 200, 300 reais. Você tem que pagar taxa de 38 reais. Tem que fazer um gasto... Que esse cara da roça vai ter dinheiro para pagar isso? Ele vai ter infraestrutura, condição de fazer tudo isso? Nunca, nunca. Então, as armas no Brasil hoje, elas são exclusivas. Uma arma legal, é exclusiva para quem tem dinheiro e acesso a coisas que é só classe média e alta. E aí o cara que é classe média e alta acha que Bolsonaro é o grande herói da humanidade. O único fator que fez... Os únicos dois fatores que fizeram a venda de armas aumentar foi esse negócio dos clubes de tiro, que realmente só gente milionária que tem muito dinheiro se filia esse clube, tem inclusive dinheiro para ficar pagando despachante. E quem armou muito mais do que Bolsonaro o Brasil foi aquele, como é, cabeça de caceta, como é o nome que os caras chamavam lá, o cara do STF, cabeça de... Como é? Ah, o Barroso? Eu achei isso. Cabeça de ovo, sei lá o que, o que o Bolava chamava. Esse cara permitiu que as guardas municipais todas do Brasil tivessem arma de fogo. Esse cara foi responsável pelo armamento do Brasil. Como é um dele? que era advogado do PCC, do STF lá. Não, eu não lembro. É isso. Esse Barroso... É isso. Teve um desses caras aí que permitiu que na lei do desarmamento original era só cidades que estivessem acima de 500 mil habitantes. Ele liberou geral. Qualquer cidade interior que você veja, hoje em dia, o guarda municipal está precisando mais gente do que a civil, porque esses caras puderam passar a ter arma de qualquer cidade. Isso que explodiu a compra de armas. Ah, e outra coisa que também aumentou hoje em dia a compra de armas, que teve algum bufo, foi a retirada da recepção de calibre, que agora o civil pode comprar 9mm. Você não está todo mundo comprando pistola 9mm, essas coisas, estão indo atrás? Eu não vejo nenhuma vantagem nisso. Nenhuma vantagem nisso. Inclusive, a pistola mais vendida atualmente é a G2C, que já saiu de linha nos Estados Unidos, inclusive. Cara, bota uma 9mm em um cano de 2 polegadas. Isso é ignorância. Se você pegar e disparar uma bala, ela vai cair, ela não vai subir. O que faz a bala subir é a diferença de pressão dentro do cano. Mas se você precisa ter cano para que o 9mm compense, se você vai disparar de um cano de 2 polegadas, é absolutamente indiferente se você vai disparar um 3.80 9mm. Uma vantagem que o 3.80 vai fazer menos barulho, menos recuo, menos fogo, né? É uma questão toda discutível. Como eu disse, até estar conversando antes, até vou ver o contato do Felipe para ter uma discussão no canal que ia ser interessante para caralho. Eu preferia, pode marcar o dia que você quiser. Eu preferia o Felipe que o Bolsonaro. Se Bolsonaro chegasse e dissesse arma não raiada não é arma na definição de arma de fogo da Leital, e todo mundo na roça pudesse ter espingada de socar 12, 22, arma de cartilha que não tivesse raia. Isso seria alguma ameaça ao exército brasileiro, uma arma que não tem efetividade acima de 30, 40 metros? O cara do interior estaria seguro. Você dentro do seu carro você está seguro de uma abordagem. Isso não é ameaça ao exército nenhum. Por que os caras não fizeram isso? Porque o Moro e depois os sucessores dele e todos os indicados de Bolsonaro para tudo do Ministério da Justiça são pessoas comprometidas com o desarmamento com a esquerda, né? Sim, sim. O problema é que se tu for analisar tu tem a questão que o pessoal puro acreditar na questão política tu acaba solapando todas as instituições naturais. E tu vê isso aí dentro do libertarianismo. O cara acredita na política e o que acontece? Ele começa só vou votar no fulano para evitar o problema. Só que daí ele começa a ter a noção tipo, não, mas se eu fizer um pouquinho mais que eu voto e investir um pouquinho mais eu resolvo outro problema. Daí o cara começa a ir nesse declive escorregadio vai investindo vai investindo até que ele chega no ponto que ele precisa corromper todas as instituições apolíticas para ficar subservente das questões políticas e destruir todas as questões antipolíticas para fazer a política ficar mais efetiva e poder evitar os problemas. Só que daí você se pergunta o seguinte um cara que é libertário que tem o objetivo de uma sociedade de leis privadas se tu vai chegar na conclusão qual? Se tu destruas a política tu vai acabar destruindo todas as questões apolíticas porque elas vão começar a se corromper e também vai destruir todas as questões antipolíticas porque o pessoal que está usando política vai precisar fazer a política ser efetiva. Enquanto chega na hora que o tipo ah, liberal está ali está fazendo esses negócios e ele começa a ter o Estado expandindo nada mais segura. Porque as coisas que tu tinha para segurar foram destruídas. Eu não sou contra defensores da liberdade. escandidatária acho que tem que fazer como a esquerda fez fazer guerra em todos os frontes fazer guerra em todos os frontes todos os frontes Eu sou contra porque é uma armadilha ao meu ver é uma armadilha facilmente uma armadilha É isso Você vai votar no PT? Você vai chegar lá e votar no cara pior de todos? Você vai votar no menos pior Aqui em Salvador todos os candidatos são de extrema esquerda Você viu na Bolívia agora? Todos os candidatos são de extrema esquerda o cara não tem opção nem um voto de protesto pelo amor de Deus Eu não sou contra o cara inclusive o que eu sou contra é o cara achar que isso vai ser a solução da vida dele não vai Você quer ir? Vá! Você quer esse candidato Você pode inclusive se candidatar para pegar o dinheiro e comprar de Bitcoin é maravilhoso Você pode inclusive ir lá para militar Pegar dinheiro roubado É isso Ladrão que rouba ladrão Não é isso? Recuperar dinheiro roubado é crime? Se o dinheiro é de direito teu não Exatamente Sua parte não é isso? Até sua parte você pode tomar do ladrão Não é isso? Até sua parte sim Isso aí eu nunca fui contra O problema é que eu digo que tem gente que entra na política e faz carreira E o pior é que tem a galera que complica toda a estrutura tem a galera que complica toda a estrutura legal da região vou dar uma visão porque no Rio Grande do Sul estava tendo uma discussão enorme sobre educação domiciliar aqui O que os liberais poderiam ter feito? Poderiam ter feito uma questão tipo vamos pegar e fazer uma liberação completa da educação domiciliar O que eles fizeram? O Fábio Osso e a galera lá Eles simplesmente falaram não, a gente vai liberar só que o MEC regula Não adianta nada liberou nada Não liberou nada só que daí tu pega essa galera aí que defende ai, defensor da liberdade consistente política e defensor da liberdade fica, olha olha como essa pessoa fez serviço olha como ele fez serviço olha que bonito então o que acontece quando aí tu reclama tu é chato e essa galera fica lá e tenta criar uma pompa pra eles porque se juntaram com a Mas esse Fábio Osso ele é eleito alguma coisa? Ele é político? Ele é eleito deputado estadual e é o protegidinho por exemplo do Ideias Radicais não sei se você conhece Mas esses caras são de extrema esquerda esses caras não são defensor da liberdade cara é de fato não mas esses caras são gaysistas esses caras são gaysistas mas esses caras não tem nada de liberdade né meu amigo mas esse daí que é o defensor da liberdade político é o cara defensor da liberdade é Chioca Cogos Demichuk aí no sul não foi candidato eu votaria Demichuk alegremente ou não eu não votaria ninguém mas cara você prefere que o PT você mora no município tem um civizinho seu querendo impedir aumento de PTU você não quer que ele ganhe eleição não não, eu tô dizendo que ele não é a solução trazendo asfalto pra sua rua você não quer o que? eu tô falando que ele não é a solução não é a solução mas eu não importo de votar nele não votar é de graça se você pagar um real pra votar nele eu não votava mas você já tem que votar em alguém o problema que eu tô dizendo é o seguinte quando tu começa a ter a noção que a política é a solução que muita galera que defende política acredita que ela vai solucionar algum problema tipo ah, o cara vai reduzir o PTU então a gente coloca os nossos goleiros ali sabe o cara vai ficar lá segurando as leis qual que é o incentivo como a gente tava falando na questão da moralidade então agora eu vou usar contra ti veja só o incentivo é que o pessoal comece a falar não, se eu tivesse mais apoio se isso aqui fosse diferente eu poderia fazer mais e a galera que vota nele desinformada vai começando a baixar as barreiras contra o Estado e esse tombamento de barreiras contra o Estado começa a fazer o Estado terminar cada vez mais pra esse políticozinho ter mais força aí quando chega a hora que um outro político assume ele chega passando a labra em tudo é por isso que o Estado é eficiente por exemplo na Europa no Europa e nos Estados Unidos a maioria das pessoas não entende Bitcoin porque o cara vê o Estado como um amigo dele a pessoa que deu educação a ele que deu saúde a ele a maioria dos europeus eu passei alguns anos morando na Europa as pessoas acham que é legítimo devolver imposto porque eles foram educados pelo Estado a questão é exatamente essa quando tu começa a permitir uma questão política o Estado é eficiente o Estado é eficiente o cara se apaixona a política é uma armadilha tu pode parar e pensar assim ah não, se eu votar no político tal o político tal ele não vai passar o IPTU legal cara, eu não tô dizendo que tipo não, vota no petista que o petista vai aumentar o IPTU vai fuder todo mundo daí o pessoal vai ficar puto com o Estado eu não tô dizendo isso aí eu tô dizendo que na ideia que a gente tem que eleger nossos goleiros colocar o político tal pra ele ficar defendendo o gol e não deixar não, não a gente não tem a gente não tem que defender pra ir pro gol não a gente tem que defender nossos políticos pra ele chegar lá no Congresso e dizer compre Bitcoin compre Bitcoin ou sua família você vai ter que prostituir seu filho você vai ter que prostituir seu mas tu não precisa imagina imagina um deputado federal ou melhor ainda compre Bitcoin tu não precisa ser um político ativo pra fazer isso rapaz o político ativo tem a prerrogativa lá de dizer coisas que pra nós somos crime dizer o cara tem muito mais liberdade não, calma aí o que eu digo de político ativo tu não precisa ser um político que queira passar a lei queira diminuir as coisas tu simplesmente vai lá e fala a mensagem tá usando o palanque pra passar a mensagem não tem legitimidade não tem legitimidade pra maioria das pessoas e não acessa a dinheiro e poder um político desse pode fiscalizar coisas ter acesso a informações que nós não temos nós estamos numa guerra total mas eu tô falando você não quer por exemplo você não quer por exemplo saber quem teve acesso ao seu Pix daqui a uns anos cara, o problema não é esse é como eu disse quando tu começa a abrir espaço pra esse tipo de político tu tem que baixar a questão de defesa e essa questão de defesa não é que tipo o indivíduo pega e vai lá ele como o pessoal pensa que a economia é controlada pelo presidente né tipo não o preço do arroz eu vou passar essa barrinha aqui pra cima o preço do feijão eu vou baixar um pouquinho o preço do... não, não é assim o que eu tô falando das questões institucionais não é que tu controla as instituições simplesmente algumas pessoas vão começar a achar que elas têm que pegar e ser mais tolerantes à política né enquanto as pessoas que começam a ser intolerantes com a política são colocadas como loucos são afastadas e as instituições que são pra defesa da população do civil contra o Estado começam a ser dilapidadas isso porque o pessoal tá apoiando uma pauta política então moralmente tu começa a analisar pro longo prazo apesar de tu queira colocar um político lá pra saber o que tá acontecendo pra entender o que acontece e tudo mais esse cara acaba sendo um cavalo de troia pra gente porque tu vai pensar assim não, olha aqui a gente vai colocar o cara lá dentro só que tu tá dentro do outro cavalo é um cavalo dentro do outro sabe por exemplo por exemplo os deputados você acha que hoje já sabem usar bitcoin deputados e senadores não sabem e é melhor que não saibam melhor que não saibam como funciona pra não regular se esse cara se esse cara que tava com 30 mil reais na bunda esse vice-líder do governo na câmera soubesse usar bitcoin seria melhor ou pior pra ele? pra ele? provavelmente melhor não, ia ser pego se Geddel que foi pego com 80 milhões de reais no apartamento soubesse usar bitcoin era melhor ou pior pra ele? o que é bom pra ele talvez não seja bom pra gente não é? esses caras comprando bitcoin em alta ia ser ruim pra gente? cara, não tô falando nesse ponto se esse cara comprar bitcoin ele vai querer regulamentar o bitcoin? ele vai aceitar a regulamentação de bitcoin? ué? o Fabio Wasserman declara bitcoin? ele usa bitcoin? quantidade significante quantidade significante quanto é que ele declara? 5? 4? sei lá a galera tá simplesmente começando a empurrar essa questão aí começar a querer regular quantos bitcoin? quantos bitcoin o Austin manda clara? quantos por cento do patrimônio dele? é insignificante agora, Geddel com 50 milhões de bitcoin 50 milhões de reais em bitcoin começa na outra é muito difícil as pessoas respondem a estímulos se você fizer valer a pena pra um vagabundo defender o bitcoin ele vai defender o bitcoin o problema não é esse, cara o problema é que daí tu começa a criar toda uma estrutura em cima disso não, não tô falando confiar no cara eu não tô falando confiar no cara inclusive a população na hora que esses caras começarem a defender o bitcoin como forma deles receberem propina elas vão começar a desmoralizar mais ainda eles porque eles não vão receber o salário em bitcoin vai receber o salário em real agora o político vai receber o dele em dinheiro sim, ele vai começar a destruir mais ainda e vai piorar a moeda inteira o que eu tô dizendo é o seguinte não adianta simplesmente colocar ah, que o político aceite bitcoin que começa a se tornar essa coisa e começa a foder todo mundo porque ele tá tirando tipo o bebê com água do banho que não tá resolvendo o problema a questão é que tá cada vez mais realidades a gente vai a gente vai descobrir isso nos próximos anos eu acredito que daqui pra próxima eleição municipal esse pessoal já vai ter aprendido porque inclusive as restrições com o Pix vão ser muito maiores o traficante de drogas o cara do jogo do bicho provavelmente o camelô o agiota o camelô a prostituta não vai poder utilizar o Pix e usar vai ter problemas muito sérios o pessoal vai ter que começar a buscar formas alternativas e eu acredito que vai ser real sintético lastreado em bitcoin esse pessoal vai ter que aprender a usar criptomoeda cara, é que se tu for analisar o Pix é um pesadelo de qualquer usuário de bitcoin porque assim é o estado tendo a custódia do teu dinheiro custódia completa não, mas é o sonho também é o sonho é o que eu falei tem os três aspectos ao mesmo tempo é o sonho é o sonho que o pessoal acorde eu entendo isso tipo, olha piorando é capaz o pessoal acordar começar a usar criptomoeda então, apesar de estar piorando pode melhorar o problema é como eu disse tu tá simplesmente considerando a questão tecnológica tu tá caindo no erro não adianta calma não, não é tecnológica não, são três questões práticas o Pix aumenta ou diminui a velocidade da moeda? aumenta a gente já falou isso no início do vídeo reduzindo o valor dela não é isso? o Pix aumenta ou reduz a capacidade de user experience de um usuário passar a usar uma blue wallet por exemplo ou um aplicativo de trocas off-chain aumenta, não é isso? sim, aumenta aumenta é uma interface no ar o Pix aumenta ou diminui a dependência e o poder de banco sobre o estado? diminui a captura administrativa despenca porque o governo não precisa mais do banco ele vai mandar esse cara ao caralho ele agora o banco não precisa do governo não, o contrário exatamente eu concordo com isso o detalhe que eu tô dizendo é o seguinte os incentivos disso daí ocorrerem então aí o problema é que justamente só porque tu tá implementando uma nova tecnologia não quer dizer que tu vai ter um retorno positivo dessa tecnologia de cara assim porque o estado pode simplesmente começar tem aspectos positivos e negativos com certeza o estado vai controlar o estado vai querer pegar o controle cada vez mais exatamente no Brasil em qualquer país se tu for analisar legalmente aqui no Brasil criptomoeda não é moeda é outros bens é outros bens se tu vender teu carro por criptomoeda isso não é tecnicamente uma compra e uma venda porque tu não tá usando dinheiro é uma permuta não, você não realizou é uma troca é simplesmente uma permuta uma permuta é difícil o estado regular agora imagina se vai um filho de uma puta de um liberal que entende mais ou menos que um bitcoin funciona e tem a brilhante ideia de conseguir fazer um lobby fodido mudar a lei de custo forçado e dizer que não, agora a criptomoeda é moeda você fez transação mas vai acontecer isso eles vão tentar inevitável a questão é exatamente essa ao meu ver ao meu ver isso daí que é horrível se tu for considerar porque é digamos uma adaptação do estado para o que são as criptomoedas isso é muito mais difícil acontecer com um cara que é completamente ignorante sobre criptomoeda o cara que acha que é golpe essas coisas nós não sabemos nós não sabemos direito nós não sabemos direito objetivamente as implicações sociais do bitcoin mas isso vai acontecer muito rápido em 3 ou 4 anos essa discussão que a gente está tendo já vai ter respondido a realidade não tem possibilidade de existir dinheiro físico em 10 anos quando o dinheiro físico for estritamente regulado toda economia cinza e negra vai ter que migrar para algum lugar ou esses caras vão usar ouro e prata físico na mão ou esses caras vão começar a usar criptomoedas na hora que isso acontecer de um terço a metade da economia do Brasil e dos outros países do mundo em consequência de uma hora para outra vão passar a operar em cripto o valor das criptomoedas pode bombar aí um ciclo 10 vezes com uma condição de 2007 não eu não discordo disso o problema que eu estou dizendo é o seguinte o perigo é que em vez de ter essa transição rápida você começa a ter digamos assim um estado tentando atrasar isso daí tentando gerar mais vai tentar ele vai tentar o máximo e o problema que eu fico preocupado é que alguém que entenda sobre criptomoedas resolva se eleger e falar não olha aqui vamos salvar o negócio vamos fazer o estado reconhecer a cripto vamos tentar oficializar o troço mas o mas se os deputados e senadores em vez de meter cédula do ano começarem a meter senha na cabeça eles vão aceitar alguma regulação e proibição de cripto se os senadores se os deputados se o pessoal começar a lidar com isso não é a questão de regulação e proibição porque o estado não consegue realmente proibir cripto ele não consegue ele consegue criminalizar ele consegue criminalizar criminalizar é tipo tu pegar e dizer que sei lá eu não posso pensar na cor amarelo sabe ou ele pode por exemplo o governo cada está inviabilizando atividades primeiro com lei de serviço de informação lei de prestação de informação ele só está inviabilizando certas atividades certas atividades que particularmente ao meu ver eu acho que a Exchange é uma forma estúpida de tu resolver um problema não vai existir na minha opinião a Exchange não vai existir ela vai sumir o que tu vai manter vai ser provavelmente localizado em P2P sabe P2P cara só pelo momento que a Exchange já pede o teu CPF já é uma coisa completamente assim espúria se tu for considerar o que é o fundamento daquilo e BlockFi BlockFi que é a sua cara igual o governo sua voz tipo seu e-mail seu telefone o cara tem um KSI mais violento do que a sua digital qualquer coisa é absurdo só falta pegar aqueles exames de DNA que o pessoal faz para achar a própria árvore genealógica sabe só falta isso pedir um cadastro desse troço e mandar os dados não e tu vê a minha preocupação é assim cara eu não tenho dúvida que o Bitcoin vai ser a tecnologia que vai determinar a próxima década essa década já está sendo determinada por ele a próxima década vai ser um troço radical vai ser maior do que a internet fez com a humanidade até hoje vai ser maior do que a internet energia elétrica tudo mais foi construído em cima disso mas o impacto que isso vai ter vai ser muito maior o que me preocupa é que é o seguinte da mesma forma que o por exemplo o pessoal pode falar armas de fogo equalizaram a relação de força entre digamos um cara muito forte e um cara numa cadeia de roda mas a tecnologia foi utilizada pelo Estado e acabou que o Estado que está cada vez mais poderoso e botou canhão metralhador e tal que as pessoas não tem acesso e o que que acontece antigamente tu tinha uma questão muito mais descentralizada o que que acabou com a soberania descentralizada as elites locais em muitos feudos e tudo mais apesar de ser Estado era muito menos pior do que o Estado absoluto que começou a se formar em cima porque tu tinha elites naturais subsidiárias o que que ferrou com isso o canhão o canhão começou a derrubar a muralha acabou né uma quantidade muito pequena de pessoas com tecnologia com recurso absurdo eliminava uma quantidade enorme de pessoas essa é a minha preocupação eu não estou dizendo sei lá bitcoin é um hoax não obviamente eu sou a favor disso daí o problema que eu digo é o seguinte eu não vejo que simplesmente bitcoin ganhou bitcoin não é bala de prata criptomoeda em geral não é bala de prata eu não sei se tu é é uma das armas perfeito é uma das armas não adianta olha eu tenho aqui criptomoeda tem aqui a minha chave privada tem aqui o meu QR Code de cara a cara tem que criar todas as instituições e isso é uma corrida armamentista uma corrida institucional é tu e o Estado do lado os dois correndo o Estado vai estar jogando coisa nas tuas pernas pra tu tentar tropicar e tudo mais e uma das armadilhas é o político uma das armadilhas é tu tentar votar num político menos pior porque esse cara vai começar a se pesar nas tuas costas e vai te deixar mais lento porque tu vai estar querendo pegar achar uma solução estatal pra uma coisa que tem que ser fora do Estado como é que chama? o livro exatamente explica isso inclusive a ideia do livro era escrever um livro que explicasse estados paralelos se estede estratégia de decisão fiscal como é que você compra residência como é que você compra passaporte como é que você consegue sair do país formal informalmente como é que você consegue manter residências múltiplas o problema é que a complexidade disso era muito alta e não existia mercado de pessoas exatamente esse primeiro livro é um livro introdutório de Bitcoin de Bitcoin e de engenharia social tipo assim se você quiser entender Bitcoin lê o CFD Amos The Bitcoin Standard esse livro não é só pra explicar o Bitcoin é pra explicar qual a guerra que o Bitcoin é usado como arma em que situação quem são seus inimigos porque também não adianta você dar uma arma na mão do cara que não sabe quem é o inimigo esse cara não vai fazer nada e é mais importante você saber usar a arma o cara que não sabe o cara que não sabe que é o inimigo e ele tá com a arma ele é o mais perigoso exatamente a ideia do livro a ideia do livro é você dizer quem é o inimigo quais são as por que que o governo argentino venezuelano não é ineficiente eles são extremamente eficientes o objetivo deles é eliminar a classe média é eliminar a possível dissidência eles não querem dinheiro o esquerdista não é ligado em lucro financeiro ele quer poder psicopatas ponderológicos não estão nem aí pra dinheiro ele quer poder poder total escravos escravos o dinheiro faz menos as coisas que o pessoal fala até no Walking Dead o que que adianta tu pegar e juntar suprimentos e não ter arma tu tá juntando suprimentos pro cara armado e o Estado é justamente o cara armado exatamente o livro inclusive explica as situações em que é mais vantagem inclusive todas essas essas coisas que a gente tá conversando aqui como você adquirir cidadania como você adquirir residência como você não se expor publicamente como no futuro privacidade vai ser muito mais importante do que a popularidade como você como você usar VPN como você se proteger fisicamente como você saber usar arma em que situação legalmente fazer esse negócio isso tudo até velejar você saber como é que você sai do país velejando com muitas pessoas que se salvaram da Venezuela de Cuba rimando inclusive essas habilidades são úteis mas elas são complementares e a mais importante delas é Bitcoin porque não adianta você se você souber se você souber usar Bitcoin só isso você já impediu que eles te roubassem eles podem te matar mas te roubar não podem sim se te matar o dinheiro fica ali parado vai pro fundo do mar vai pro fundo do mar sim exatamente foi um encerramento genial que você fez aí você matou o objetivo do livro não mas no final é uma guerra armamentista em todas as camadas cultural física não adianta e o problema é justamente isso que a maioria das pessoas não entendem tu não pode simplesmente considerar a questão ah vamos colocar o político e tudo mais se esse político ele vai acabar fazendo tu baixar a guarda institucional porque ele tem instituições políticas você vai votar e qual município qual município que você mora eu moro em Porto Alegre mas eu tô registrado indo ganhando eu não voto pronto você vai na roça lá se você tivesse um primo se candidatando lá você não ia lá votar no brother não? provavelmente não um cara que ia resolver o problema de sua avó lá que ela tivesse com o IPTU um cara que a gente fosse resolver o problema de sua família você não ia votar no cara? cara eu já me afastei de política cara eu acho que eu só votei uma vez não mas não tô falando de política não tô falando do seu primo o seu primo vai segurar o IPTU de sua avó você não ia votar no brother lá? cara eu já te falei eu não voto você paga a multa, né? não, eu não pago multa eu simplesmente vou lá e assino um papelzinho que me livra até da multa e bota nulo tipo assim eu não perco nada eu não perco nada colocando menos pior e se alguém for se candidatar lá por exemplo eu sou servidor público eu fui candidato eu passei três meses sem trabalhar recebendo dinheiro pra fazer campanha de comunista falando pras pessoas meu material tinha compre bitcoin com a foto e o link das corretoras agora eu acho que eu já sei da onde que eu conheço se eu posso utilizar dinheiro público pra fazer pessoas comprarem bitcoin e entender a verdade em relação ao mundo político por que eu não vou usar? eu vou dispensar essa oportunidade grátis? subsidiada? você entendeu o que eu tô dizendo? eu recebi dinheiro eu recebi meses de salário eu recebi meses de salário pra imprimir 10 mil reais de folheto compre bitcoin ou você se os comunistas vencerem tudo que você tem nesse país vai ser perdido contando que é a Venezuela e tal dizendo que é o comunismo que você tem que ter filho e tal dizendo tudo isso eu posso usar dinheiro público eu vou dispensar essa oportunidade podendo salvar famílias eu não vou ganhar eleição nenhuma eu tive 3, 4 mil votos eu tive 3.800 e poucos votos mas se dessas 3.800 pessoas 30 passaram a comprar bitcoin e deixaram de ser infantis mentalmente já não valeu a pena? sim, é que a atuação não tá sendo digamos chegar e entrar na política e mudar tu tá tentando fazer mais uma atuação desmoralizar usar o espaço inclusive se eu ganhar essa eleição quando eu chegasse lá o que? de botar em pauta a verdade cota negrista esse negócio de transexualismo isso sempre existiu tinha orgia obrigatória de escravo em Roma eles querem que você seja escravo é por isso que ele quer que seus filhos sejam promíscuos e é isso que vai acontecer você quer que quem mande é do interesse do governador do prefeito que seu filho seja inteligente independente rico ou pobre submisso e burro você quer que quem controla a escola dele você é o governante você imagina alguém chegar aí se dizer na televisão isso? alguém dizer isso no congresso lá? o que? deixa eu mostrar porque tu tem os coronéis no Nordeste não é? o Bolsonaro não teve 20% dos votos aqui bicho aqui é PT 80% sim, sim ele deu pra ele em São Paulo é isso imagine imagine como é que chama o Bolsonaro teve um deputado aqui um deputado que no dia seguinte traiu ele um deputado federal aqui que no dia seguinte traiu ele a Bahia é o terceiro maior estado do Brasil de população foi uma honra conversar com você você é o cara você vai ter um trabalho você é elite intelectual engenheiro eletricista rapaz parabéns até que ser visto